O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais Ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos Licos, risadas, comidas e seus Youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash da área, mais um vídeo Pra vocês, e como vocês viram Começou aí as vendas Do nosso festival, o festival de Clash Então, se você não comprou Ainda o seu ingresso, compra o seu ingresso Tá aqui na descrição o link Porque os camarotes estão acabando, galera Lembrando que o camarote tem refrigerante Sorvete e açaí na faixa Pra quem tiver lá, então compra lá Não vacila, não perca os descontos Compra agora, beleza? Então é isso, galera, vamos falar hoje de um vídeo muito top Algumas pessoas entraram em contato Comigo via Twitter Falando que tava rolando um bug Onde você conseguia Carta lendária no baú Desse desafio agora do 2x2 Esse baú aqui, ó Esse baú aqui, eles falaram que Estavam ganhando carta lendária Em todos os baús que você abria Com 0 vitórias Então você jogava lá, perdia E aí, sem querer, abria e ganhava lendária O pessoal ficou testando E jogando novamente Sem ganhar nenhuma Só pra perder pra ver se ganhava lendária E alguns mandaram prints pra mim E eu consegui ver que era verdade Bom, é o seguinte, eu vou testar aqui Então esse é mais um vídeo do Será que é verdade? E aí eu vou testar se é possível Ganhar carta lendária Num baú com 0 vitórias Por conta de algum bug Alguma atualização que eles fizeram Como vocês sabem Teve muita atualização, né? Ele fez até um vídeo falando Que você abriu o baú lendário Vinha cartas épicas Abria o baú épico E vinha carta lendária Tava uma loucura E aí eles me falaram disso daqui Deste baú de 0 vitórias Nesse desafio 2x2 Tava vindo com carta lendária Não sei se é verdade Se é montar, se não Mas vou testar e trazer pra vocês aqui Além disso, já vou aproveitar e também Abrir um baú do clã E aí, é, não tem mais nenhum O outro não tá pronto ainda Esse daí pra um outro vídeo E aí é o seguinte A gente vai ver se é realmente verdade, beleza? Então é isso daí, vamos lá Vamos aqui, primeira coisa Vamos abrir aqui o baú do clã Antes de abrir o baú pra testar se é verdade Vamos abrir o baú do clã Vai que rola alguma coisa, né, mano? Então vamos lá Vamos lá Um, dois E já Ouro Primeira carta aí Veio ouro 1620, beleza Agora sete cartinhas Golem de gelo Beleza Lembrando que eu fiz aqui O baú do clã Neste clã O clã Monsters Que é da galera ali Dudu, beleza, rapaziada? Então mais cinco cartas Vamos lá Mais uma cartinha Fornalha Se você estiver precisando de clã Cola aqui no clã Monsters Que a galera recebe você muito bem 89 Morcegos Muito top Meu Deus Tô com 1305, mano Eu vou fazer um vídeo muito louco com esses morcegos, moleque Atualizar ele no máximo que der E vamos ver o que vai dar Bom, três cartinhas Vamos lá Mega servo Uma bela carta Gostei, gostei Show de bola E vamos lá Agora a penúltima carta Já vamos saber se vai vir lendária ou não Vamos lá Vamos torcer Não vai vir lendária, galera Não vai vir lendária Não vai vir lendária nesse baú do clã Bárbaros E a última carta É, podia ser melhor Podia ser melhor Esqueleto gigante Podia ser melhor Como eu disse pra vocês Mas beleza Vamos lá Vamos testar então Se é realmente verdade Ou se foi uma coincidência Ou se é mentira A questão de ganhar Carta lendária No baú De zero vitórias No desafio Dois vezes dois Muita gente falou Será que é verdade? Vamos tirar a prova agora Eu joguei ali Deixei dar zero vitórias E três derrotas Pra gente testar Então vamos abrir Será que vem uma carta lendária? Se vier, moleque Aí eu falo, irmão Então vamos lá Um, dois, três E foi Vamos lá Vamos lá Vamos abrir Primeira cartinha Ouro Bom, agora é a hora, galera A galera falou Que vinha carta lendária Então eu vou clicar agora Vai vir uma carta normal Mas já vamos saber Se a carta lendária vem Então vamos lá Será que é verdade? Será que é mentira? Vamos que vamos Vamos que vamos Não é verdade, galera Não é verdade Não rolou Pelo menos comigo Não rolou, galera E se fosse um bug Realmente Ela estaria em todas As pessoas Que abrissem O baú De Do dois vezes dois Com zero vitória Não foi Não rolou Então Por enquanto Não está confirmado Este bug Suposto bug De carta lendária No baú De zero vitória No dois vezes dois Então é isso, galera Está confirmado E a próxima carta Foi mago Não rolou Infelizmente Eu queria muito gritar lendária No baú de zero vitórias Por conta de uma loucura De um bug Sei lá, cara Que doideira Bom, é Vocês viram aí Que não rolou Não rolou E vamos fazer o seguinte Ó, eu estou Mandando até um salve Para a rapaziada Para o Dudu ali Que é o Faria Lima Para o Marcelo Para todo mundo Que está chegando junto lá E vamos fazer o seguinte Vamos jogar então Vamos abrir Agora vamos jogar uma De dois vezes dois Desse desafio Agora jogando mais sério Né, galera Agora jogando de verdade Vamos lá Então vamos Eu estou com um deck maluquinho Que eu estou lá Que eu criei Então vamos lá Vamos ver qual que vai ser Né, vamos lá Então vamos ver Vamos colocar aqui Ó, e vamos ver Quem que a gente vai pegar Se o cara é bom Se o cara é ruim Como que vai ser, cara Que doideira, mano Vamos lá Então está valendo Então está valendo Mandar um joinha Aqui para o meu parceiro E ele já começou lá Começou com a lápide ali Vamos ver o que ele vai fazer Eu vou jogar aqui Meus, meus servinhos É, e vamos ver O que vai acontecer, né É, vamos lá Vamos que vamos É, vamos, vamos Ah, ele jogou o Rocket Eu ia jogar ali O, beleza, beleza Eu ia jogar o meu Eita, danada Está embaçado aqui, hein, mano Está embaçado Vamos lá, vamos lá Flecha, flecha, flecha Para destruir tudo Boa, beleza, tá Não foi horrível Mas não foi maravilhoso Tá bom Vamos lá Vamos colocar Barbar de Elite Ai, caraca Ai, caraca Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Boa, corredor Nossa, agora eu quero ver Agora eu quero ver O que ele vai fazer Ai, ai, ai Ele fez, ele fez Ele fez bem, ele fez bem Mas, é, é Tá Vamos dar dano Vamos dar um belo de um dano Vai dar boa, mano Se não levar Eu não falo nada Se levar Essas Essa torre aí, mano Vamos lá Arqueirinhas Para dar aquele Aquela moralzinha junto E vamos ver o que vai acontecer Beleza Tá Acho que nós vamos levar Aquela torre E vai dar muito bom Então Eita, poxa Vamos lá, né Vamos lá, né Tá Vamos começar aqui Do outro lado Um, 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 um Um avante, né Com um golem E vamos começar A defesa agora Vamos começar a defesa Vamos começar a defesa Beleza Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, ai, ai Três mosqueteiras, mano Ai, três mosqueteiras, moleque Não, não, não Não, não, não Não, não, não Meu Deus Meu Deus Segura, 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 segura Segura Aí, boa Boa, puxou Ai, ai, ai Isso, vai, vai, vai Ai, executor, mano Não, não era para ter morrido Executor Nossa, agora ferrou Agora ferrou, galera Agora ferrou, mano Segura isso aí Segura isso aí Beleza, beleza Tá Tá bom Tá, vamos lá Vamos precisar levar Aquela torre lá Do outro lado Mas nós estamos Aí, é, é Tentando segurar E vamos ver o que vai dar, né Vamos ver o que vai dar Ele não vai colocar nada, mano Não vai colocar nada, moleque Não, não faz isso, não Não pode, mano Não colocar nada, mano Tem que colocar, mano Que isso Ai, caraca Vamos perder tudo Nossa, mano Mano, 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 mano Tá Deu bom, deu bom Tá, beleza Só não posso esquecer E derrubar a outra torre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai flecha, vai flecha Pelo amor de Deus Boa Beleza Show de bola, moleque Show de bola Vamos lá Vou preparar aqui Meu relâmpago Pra se vir alguma coisa Muito forte aqui Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pá, pá Beleza Conseguimos aí levar Aquela, aquela bruxa Vamos lá, beleza E agora a gente tem que montar ali A estratégia Vamos, vamos Nossa, eu preciso derrubar a outra torre Eu preciso derrubar aquela outra torre Nossa, mano Nossa, mano Tá, 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 tá Já foi Boa, beleza Tá Agora a gente precisa levar Aquela outra, né, mano Agora a gente precisa levar Aquela outra, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai dar ali As arqueirinhas Vai levar aquela torre Meu Deus do céu Vamos conseguir Vamos derrubar Boa, moleque Levamos Show de bola, molecote Show de bola Conseguimos levar É isso aí, galera É assim É isso que eu tô falando É disso que eu tô falando, rapaziada Então Conseguimos a nossa primeira A primeira vitória E vamos que vamos agora Em busca das vitórias Pra poder conseguir Todas as recompensas Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal E não esquece de comprar O seu ingresso Dia 22 de julho Tem evento Aqui em São Paulo Evento de Youtubers Clash É nóis Um abraço Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Pique vida Me